Música Associação Médicos Timor-Leste condena a agressão físico os indivíduos balum, rassouro médico e rassouro emergência hospital nacional Direção Executiva Nacional, Associação Médicos Timor-Leste condena acto indivíduo balum, neberralo agressão físico no insulto a rassouro médico e rassouro emergência hospital nacional Guido Valadares A MTL deplora, no condena, rassouro agressão física, no insultos esse indivíduo e denabê pertence ao órgão Estado responsável da ordem na segurança pública rassouro médico na rua, neberralo agressão física e rassouro serviço emergência hospital nacional Guido Valadares e a tucutolo, lhe o minuto sanulo de Dersan loram 24 de dezembro de 2022 Independentemente, o sistema que irá razão que a sema que irá razão violência, que a agressão física, não insultos lhe o ministério, que irá razão e rassouro no serviço público A AMTL exige o Hospital Nacional Guido Valadares no Ministério de Saúde, República Democrática Timor-Leste, na entidade patronal que se médica na rua, que se é vítima de agressão física no insultos, que se é vítima de agressão física no insultos, apresenta queixa de órgão de tutela que se indivíduo na B, pratica agressão física no insultos e a fato em público prestação-serviço, a soro servidor público selo e a momento na B, servidor público sirne-rasic, halau relacnar, nuder funcionário do Ministério Saúde. Apresenta queixa crime do Ministério Público quando a indivíduo na B, pratica agressão física no insultos, a soro médica na rua, o anjira sirne-rua, halau relacnar público e a serviço de emergência do Hospital Nacional Guido Valadares. A dia liutãn gestão serviços hospitalares e o Hospital Nacional Guido Valadares, o de bele ramoço condição-serviço, nebe, conducivo, ba prestação-serviço médicos, o qualidade. Ramoso condição-sigurança, nebe, dia, liutãn, ba funcionário siranebe, halau oknar, e a fatim-sira-rua risco, hanessam serviço de emergência, Hospital Nacional Guido Valadares. A MTL lamentamos o reação negativa no insultos balum, a soro profissão médica, o si maioritariamente indivíduo anônimo e a média social, o que foi um incidente agressão física, ne acontece. Liberdade de expressão, la significa liberdade a tu insulta, e o Estado direito democrático e da Hanessan Timor-Leste. A MTL apelaba médico sirrouto e Timor-Leste laran tomac, atunafate em serviço ou vocação, no dedicação tomac, atuir juramento. A MTL apelaba médico sirrouto e Timor-Leste laran tomac, atunafate em serviço ou vocação, no dedicação tomac, atuir juramento hipocrático, nebe, ide, idac, halau, ou enjira simucnar, no dar médico, no atuir na fatim, descrição funções, que a job description, nebe, atribui-ru-se entidade patronal, no mostruir na fatim, protocolo, prestação, serviço, nebe, iha, mas que iha é uma bala, um lado, um contente, com atenção, nebe, sirretan. A MTL apelaba moch, da profissão saúde sirrouto, atunafate em serviço ou vocação, com o médico sirrouto, anessa na equipa ida, rodilori, prestação, saúde, iha, cliutã, no povo Timor-Leste, no bela alcança, visão, bote, timoruan saudável, e a Timor-Leste, e danabe saudável. Antes, né, diretor executivo, hospital nacional Guido Valadares, Alito Soares Hateten, de dar, né, caso refere, e é real processo de investigação, para o médico, né, não é tempo, se for sair o resultado. Caso, né, aconteça, é, loronrua, nulo, ressinat, fulano dezembro, tinan, rihonrua, ronrua, ressinrua, e a sala emergência, hospital nacional, o enjira cidadão balum, lor de família, barra o tratamento, mostro desentendimento, entre cidadão, né, o pessoal saúde sirrouto, e a sala emergência, hospital nacional. Efezénia Babu, Lamberto da Silva, GEMEN.